Agora, Ananda, um caso, inclusive, que gera sempre um debate, uma discussão na sociedade, a gente já viu aí diversos relatos, inclusive artistas, falando de malefícios causados nas suas vidas por esses cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, e agora a Anvisa deve aí, possivelmente, a possibilidade de estar avaliando se abre ou não uma consulta aí, junto à sociedade, para a venda e a comercialização desses produtos. Sim, Val, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decide hoje se ela realiza ou não a abertura de uma consulta pública para revisar a regra que proíbe o cigarro eletrônico no Brasil. Como pano de fundo, todos sabem, há uma pressão da indústria do tabaco com o argumento principal de que a liberação facilitaria a venda e também o controle desses produtos no nosso território. Por outro lado, entidades médicas e especialistas refutam a justificativa e alegam que a autorização seria um risco e um retrocesso no combate ao fumo no Brasil. Os cigarros eletrônicos existem desde 2005, foram proibidos em 2009, porém, nunca deixaram de ser comercializados e até há mesmo anúncios na internet e em redes sociais com vendas de refis e também de produtos que são utilizados para o cigarro eletrônico. Pela atual regra em vigor desde 2019, é proibida, além da comercialização, a importação e o uso dos cigarros eletrônicos em locais públicos, é uma proibição que a gente não vê em prática. Essa é uma verdade. Inclusive, hoje, muitos desses produtos são de fácil acesso no mercado, até mesmo para pessoas adolescentes que têm acesso, porque uma vez que não há essa reglamentação, não há essa fiscalização mais eficiente e eficaz, acaba tendo um acesso muito fácil, principalmente entre o público jovem, que começa, que tem acesso a esses produtos já ali por volta dos 16, 17, 18 anos e acabam se tornando dependentes. Até porque, em determinado momento, se tornou até uma espécie de moda você fazer o uso desse tipo de cigarro eletrônico. As pessoas, inclusive, alguns estabelecimentos passaram a restringir o uso em espaços fechados, até mesmo como forma de tentar inibir um pouco mais esse uso. No entanto, o que a gente percebe é que basta dar uma saída em qualquer local, um restaurante, um pub, um barzinho que seja, que você vê facilmente ainda muito recorrente o uso desse tipo de produto, que segue, apesar já de bastante disseminado ainda, com relação aos riscos propriamente tito dele, porque já foi divulgado as próprias estudos que já mostram realmente o perigo, porque inicialmente, quando iniciou-se, era, ah, porque ele traz menos prejuízos do que cigarro convencional. Quando lançado em 2005, o principal anúncio era, deixa o cigarro convencional de lado, porque o eletrônico vai te ajudar a largar o cigarro. Sim, justamente. Inclusive, ele surgiu com essa proposta, de que ele viria para tirar a dependência das pessoas daquele cigarro convencional, a base de tabaco, a base de nicotina, e que seria a fórmula para que você largasse a dependência, largasse o vício. Enquanto, na verdade, não, era só uma estratégia mesmo para gerar uma nova dependência nas pessoas, porque ele trazia ali a questão da saborização, que era diferente, que não traria aquele odor característico do cigarro convencional, e acabou se gerando toda essa problemática social aí nos últimos anos. Agora, a gente segue acompanhando para trazer aí os desdobramentos também com relação se vai, então, abrir ou não essa consulta por parte da Anvisa.